e boa noite a gloriosa paz do senhor a todos você está desanimada desanimado porque só lutas só batalhas espirituais só batalha na sua vida carnal o porquê você está passando por problemas Deus está te moldando não desanimes não fique triste não fica pensando que o senhor te esqueceu porque ele está te moldando ele está usando essa situação para mudar você para te moldar para te capacitar para uma grande obra o que você tem que fazer agora orar a próstese de joelhos diante do senhor consagre para o senhor cuidar de você para o senhor não vai te abandonar nunca porque um pai abandona o filho nem um pai abandona o filho nós sabemos que no mundo carnal espiritual acontece mas no mundo espiritual nosso Deus é o todo poderoso ele te fez ele te criou ele te gerou para cuidar de você não desanimes não fique se prostrando diante dos seus problemas diante das suas dificuldades santos glorifique o nome do senhor exalte dignifique o senhor honre-o porque só Deus é digno de ser honrado louvado glorificado porque quem é Deus senão o senhor e quem é refúgio de nós nosso Deus e quem é socorro nosso socorro bem presente na tripulação da angústia está desanimado faça o seguinte chegue diante do senhor explique fale com o pai que ele vai ouvir vai te abençoar em nome de Jesus para honra para glória para louvor para adoração do nosso Deus fale pai estou tão desanimado que eu vou fazer a situação está acontecendo isso 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 o que eu faço ele vai falar com você em nome de Jesus fica na paz do senhor não desanime antes perco continue marchando para honra glória louvor adoração do nosso Deus uma boa noite tchau tchau